Carleano Divulgações 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 Hoje eu descobri que não vale a pena esperar por você Você só me enrola e pisou na bola, agora eu vou te esquecer Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Só pra te esquecer Só pra te esquecer Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Só pra te esquecer Só pra te esquecer Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Só pra te esquecer Sentado na beira Sentado na beira do bom tempo Eu encho o caneco pra tentar te esquecer Oh mulher malvada Por que cê fez isso comigo, trem? Bem, bem, bem Pode balançar E aí E aí E aí E aí